O São Paulo vai enfrentar hoje o Independiente Del Valle pela final da Copa Sul-Americana. O São Paulo entrou em um grupo onde tinha Everton do Chile, Iacucho do Peru e Jorge Wilsman da Bolívia, sendo que na fase de grupos ele fez 5 vitórias e 1 empate, fazendo 11 gols e sofrendo apenas 3. Nas oitavas de final, ele enfrentou a Universidade Católica do Chile, sendo que o primeiro jogo foi 4x2, o segundo jogo foi 4x1. Depois, nas quartas de final, como o Ceará era considerado o melhor time da competição, o jogo decisivo ia ser lá no estado do Ceará, sendo que no primeiro jogo aqui no Morumbi foi 1x0 para o São Paulo. Lá no Ceará, o Ceará conseguiu converter fazendo 2x1, mas como foi aos pênaltis, o São Paulo ganhou nos pênaltis e não no Ceará. Daí, como o São Paulo era o segundo melhor colocado da competição inteira, ele decidiu seus jogos agora em casa, sendo que o Atlético Goianiense fez 3x1 no São Paulo em Goiás, e depois no jogo de volta, o São Paulo conseguiu converter, fazendo 2x0 no Atlético Goianiense no Morumbi, sendo que levou de novo aos pênaltis. Com isso, o São Paulo passou pelas duas últimas fases antes de chegar na final, passando aos pênaltis, sendo que agora ele vai enfrentar o Independente Del Valle de novo. Então, o São Paulo, ao todo na competição, fez 7 vitórias, fez apenas 1 empate e sofreu apenas 2 derrotas. O saldo de gol deles é de 25, os gols contras foram 14. Então, o saldo de gols sofridos e gols prós feitos foram de mais 14. O melhor jogador deles na competição é o Luciano, com 5 gols e 2 assistências. No aplicativo Sofá Soccer, o Luciano está com 7,36 em média.